E aí, caro prevencionista, muito bem-vindo ao canal SST na Prática. Vou te pedir um checklist, não um checklist de segurança, mas é um checklist aí de coisas básicas, de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho de notificação aqui para poder seguir sempre os nossos conteúdos e sempre se atualizar das coisas que a gente posta. E também conhecer nossas redes sociais, Instagram, TikTok, Equai e conhecer nosso site sstnapratica.net. Bora para a vinheta. Fala, prevencionista. Não quero aparecer hoje, então está aqui as vagas de 30 de outubro. Uma vaga na Vivara, X-Way, Natan. Olha que top Natan, gente. Aurora Corp, muito conhecida, grupo Plaeng. Isso. Cinco vaguinhas aqui, tá? Vagas de 20. Ó, Vivara. TST, tá? Vaga que vai exigir que faça avaliação, inspecionar instalações, equipamentos, elaborar, implementar políticas de segurança, auditar, fazer inspeções de segurança, orientar sobre eliminar ou neutralizar riscos, fiscalizar, monitorar o uso de EPI, desenvolver estudos, avaliações, inspeções das condições de trabalho, realizar treinamentos e ajudar ali na CIP, na Brigada de Incêndio. Excel intermediário, muitas vagas pedindo pacote office e muitas vagas pedindo Excel. Por quê? Porque Excel tem que fazer indicador, então tem que saber, tá? Aí, experiência com sistema de gestão, mas aí aqui, né? Só que é um. Tem TOTS, tem vários, né? E... Sistema de compras, experiência em sistemas de compras e pagamento de fornecedores. Ah, tá. Experiência em sistemas de compra e pagamento de fornecedores, tá? Eu faço... Eu fazia isso muito na última empresa que eu trabalhei, fazer pagamento de fornecedores que ficava vinculado à área de segurança. Então, você também vai ter que fazer isso, tá? Vale a refeição, vale o transporte, PLR, seguro de vida, assistência médica, odontológica, real hub, total paz. Isso aqui tá bombando ultimamente. Eu escondo em produtos Vivara e Life, Day Off. Day Off é folga no aniversário, beleza? Essa é a vaga na Vivara. Vamos para a vaga na Nexway. Rondas, para ver o que fazer fiscalização. PSA e DTO, não sei o que é isso aqui. Deve ser algum procedimento. Atualizar procedimento de segurança, participar da matinal diária com a equipe, deve ser tipo no EDS. Agendar exames periódicos, deve entrar aqui em exames adicional, demissional, mudança de risco. Atualizar a planilha de fundador de azo. A empresa que eu entrei não tinha uma planilha quando eu comecei. Eu mesmo montei uma planilha de Excel com fórmula e controlava assim. União em semanais com gerentes, legal, muito top. Monitorar vencimento da CNH dos operadores, eu fazia isso também, dos motoristas, das portugais. Apoiar a CIPAT, né? Porque a CIPAT é feita pela CIPA em parceria com o SESBIT. Planamentos, compras preventivas, indicadores, ó. Regração de novos colaboradores. União exaobrigada de incêndio. Participar da análise de risco anual. Passar informações nas auditorias internas. Aparecer suporte na operação empurrada. Blitz na segurança veicular. E investigar acidentes. Enfim. Técnico superior. Mínimo ano de experiência. Tá? É, aqui o cara já tem que ter uma experiênciazinha. Até porque pede bastante coisa aqui. Segurizada Office e Excel básico aqui. Mas, cara, você tem que saber no Excel avançado, tá? Sistemas integrados. Aí é bom saber morrer em sistemas. Eu não manjo em quase nada. Muito pouco de fórmula de focos, tá? Para me especializar mais em viver os focos. E é isso. Bastante benefício. Próxima. Vaga de assistente de técnico de segurança na TAM. Elaborar nas indicadores. Auxiliar nas investigações. Registrar a oportunidade de melhoria nos sistemas. Conhecer as suas prevenções. Acompanhar as atividades operacionais. Conhecimento de Power BI, tá? Office. Salário Fico. Assistência Médica. Estatológico. Refeição, alimentação. Transporte. Previdência Privada. Top. Previdência Privada. Top. Day Off. VPR. Segunda Sexta. Topzera. Olha só. Pra gente descansar rápido no domingo. E na Aurora também. De TST. As mesmas coisas. Elaborar documentos. Planejar a planejamento de... Fazer o planejamento. Planejamento de técnicas realizadas ao controle de riscos. Persona alcedor de trabalho. Organização Conjunto com a CIPA Educativas. Domínio do Office. Tudo cai office. Tem que saber. Diferencias na área de conhecimento frigorífico são consideradas diferenciais. Mas se você tá fazendo um técnico de segurança e você pode fazer um estágio, aproveita e pula pra isso. Porque um estágio é muito importante. Dá uma experiência, né? Plante de saúde. Plante de saúde é uma coisa que é essencial. Odontológico não é tanto assim. Mas saúde é... Saúde é diferenciado. IPR. Previação por tempo de serviço. Previdência Privada também é muito top. Alimentação da empresa. Eu não gosto. Tu não ganha vale a alimentação. País de transporte. Educação. Importantíssimo. Enfim. Pra próxima. Grupo Plaengi. As mesmas coisas, mas é mais voltado pra parte civil aqui, pelo que eu vi, tá? É civil. Benefícios. Não fala. Mas tu vai ter que... Checklist de dança e máquinas. Repórter semanal de indicadores para o engenheiro. Pair levantamentos pra confecção anual do PERC. Nem existe mais. Enfim. Essas são as vagas do dia 30, beleza? Dá uma olhadinha lá aqui no site. É cisternapratica.net Que você vai se atualizar de todas as vagas de segurança do trabalho. Um forte abraço. Foi. O... O...